Jonathan Rodrigues. Baixista e Outuber. Vá no canal dele e se inscreva e siga ele no Instagram. Link está na descrição do vídeo. E saca só a pegada. 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 Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Para Matheus, Matheus Gomes Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.